Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o projeto de finanças descentralizadas DeFi, Rare Capital, teve cerca de R$ 400 milhões em criptomoedas drenadas de seus pools de empréstimos na manhã deste sábado, dia 30. De acordo com a empresa de autoria Blocksec, um hacker conseguiu encontrar uma falha nos contratos inteligentes do protocolo da Rare Capital que deu acesso aos fundos da comunidade. Nosso sistema de monitoramento detectou que vários pools relacionados à Rare Capital e Fate Protocol foram atacados e perderam mais de R$ 80 milhões. A causa raiz é devido a uma típica vulnerabilidade de reentrada, explicou a Blocksec. Em seguida, a empresa publicou uma imagem do código manipulado pelo hacker que confirma o ataque. Até o momento, a equipe da Rare Capital não fez nenhum pronunciamento oficial sobre o incidente. Mas um de seus principais desenvolvedores, Jack Longarzo, confirmou no Twitter que o projeto está ciente do ataque. A equipe Rare está trabalhando para mitigar a perda e recuperar os fundos explorados e fornecerá atualizações assim que elas estiverem disponíveis, escreveu o desenvolvedor nesta manhã. Ele disse ainda que os serviços do protocolo como os empréstimos de criptomoedas foram interrompidos globalmente para garantir que os fundos não estejam em risco. Embora isso seja doloroso hoje, sobreviveremos, cresceremos e avançaremos mais fortes, prometeu. Segundo a Blocksec, o alvo do invasor foi a plataforma Fuse da Rare Capital, um serviço que oferece uma base para que outros projetos DeFi criem seus próprios mercados de empréstimos. Por essa razão, o ataque de hoje não afetou apenas a Rare Capital. O Fave Protocol, por exemplo, fez um Twitter para alertar a comunidade de que os fundos do projeto também foram roubados no ataque desta manhã. Estamos cientes de uma exploração em vários pools da Rare Fuse e identificamos a causa raiz e interrompemos todos os empréstimos para mitigar mais danos, escreveu a equipe. Eles também aproveitaram a mensagem para suplicar ao hacker a devolução do dinheiro roubado oferecendo uma recompensa de 10 milhões e nenhuma pergunta seria feita se devolvessem o restante dos fundos. E bom pessoal, o DeFi vem revolucionando o mercado cripto e apresentando rendimentos muitas vezes tentadores aos usuários. É uma pena isso ter acontecido e junto traz a importância de se fazer um estudo prévio sobre o projeto e seus desenvolvedores, afinal de contas estamos falando sobre piscinas de dinheiro. E qualquer deslize é muito fácil para que o hacker se aproprie desse dinheiro. E assim ficou pronto.